Eu recebi a informação de que lá em Altaneiro o Dario Mar estaria já fazendo uma aliança com a Kézia, que foi candidata, a prefeita Kézia é a esposa do Palito, que estaria fazendo uma aliança para colocar ela como candidata, por não ter nome na oposição. Rapaz, eu fiquei surpreso e liguei para o Dario Mar, eu digo, prefeito, o que está acontecendo, prefeito? Ele disse, rapaz, é muita mentira, está acontecendo uma mentira aiada do cão. Não existe nada disso, eu nunca conversei com o Kézia, nunca pensei nisso, nós temos o nosso grupo, não é o momento certo de falar sobre isso, mas eu tenho, já tenho o meu candidato, está certo? Isso aí não existe, né? Grave aí essa informação, não existe, Porque se essa informação saiu aí e foi para a imprensa, o Dario Mar disse que é fake news, não é verdade.